Mexeu com as pessoas, foi um super sucesso, chama-se Solicídio, que, deixa eu ver se eu entendi, é uma espécie de manifesto de um cara que vem de Salvador e dizer, vem cá, a rap não é coisa só do sul e do sudeste não, é isso? Cara, é e não é ao mesmo tempo, porque é muito complicado, saca? A grande questão de Solicídio, a vontade por trás de Solicídio, é juntar a questão ali da rinha de MC, a discussão do diverso, a vontade de entrar no mercado, a vontade de lembrar as pessoas que, tipo, não existe só uma coisa no nosso estado e mostrar que no nosso estado tem músico tão bom quanto, saca? Mas me explica, eu falei, mas eu não tenho certeza, você não canta mais essa música? Eu não canto mais essa música, mas não... Mas por quê? É porque eu fiz uma rima onde eu usei a palavra errada na rima, saca? Qual foi a palavra? Eu falei traveco em vez de travesti, e aí eu não canto mais, porque teve pessoas que concordaram com isso, e pessoas que se ofenderam com isso. Aí você preferiu recuar estrategicamente? É porque é muito complicado, que as palavras, quando saem da sua boca, podem sair com a intenção que você quiser. Mas quando a pessoa recebe, ela pode transformar no que ela quiser. Então, é muito indimente. A frase do aquele filósofo Pascal, que diz que as palavras pertencem a metade a quem diz e metade a quem ouve. Nesse caso, principalmente, faz sentido, né? Agora, mudou esse negócio de exclusividade do Sul no rap ou está mais democrático? Está mais espalhado no Brasil? Cara, então, eu acho que está se espalhando bastante, está acontecendo, mas eu ainda vejo que, tipo, tem mais gente do Centro-Oeste, tem mais gente, ainda não chegou lá na galera aqui, tipo, é porque eu vejo o nego vivendo aquilo todo dia, tá ligado? Lutando pra caralho, fazendo anos e anos, fazendo aquilo ali, fazendo o bem, estudando e sendo bom, saca? E não, tipo, aí, ah, porque se é baiano, você não vai fazer rap, tipo, é sacanagem, tá ligado? Eu acho que deu essa questão também, Bial, existe a questão da indústria, né? A própria indústria, ela limita também, tá? Além do preconceito, obviamente. A indústria também dificulta pra caralho. Claro, depois que a indústria do axé de Salvador caiu, do axé da Bahia caiu, você vê que vários nomes surgiram, pontes. Surgiu o Baiano Assista, surgiu a cidade, surgiu o Irã, surgiu mil pessoas, então, tipo, tem muito a ver com a indústria também.